Oi, check-up, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série linda, maravilhosa, World in a Jar, galera, World in a Jar, então, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer desse episódio lindo, maravilhoso, galera, é o seguinte, eu tive muita solicitação no Skype, e era exatamente o número que eu queria pra, né, eu tive mais ou menos 1.500 solicitações no Skype, em tipo, menos de uma semana, alguma coisa assim, e... Eu quero, eu vou gravar com vocês, relaxem, relaxem, eu só não chamei ninguém hoje, por quê? Meu Hamashi bugou, bugou, e eu tentei resolver faz um tempinho atrás, e não consegui, por que que ele bugou? Ah, Bibi, você reinstala, baixa de novo, eu tenho que fazer isso, o problema é que toda vez que eu vou reinstalar, aparece uma mensagem, falha, erro, alguma coisa assim, na hora que eu vou instalar, Porque eu acho que é porque o meu é Windows 8.1, era Windows 8, mas aí, atualizou esses dias, eu não sei que versão que tá agora, preciso dar uma olhada, e eu vou arrumar meu Hamashi, e aí no próximo episódio eu já trago alguém pra jogar aqui com minha pessoa, beleza? Então, vamos lá galera, o que que a gente fez no outro episódio? No outro episódio nós fizemos, né, fazemos, boa, fizemos nossa plantação aqui, né, e... Cara, eu tô amando a interação com vocês, porque tá todo mundo nos comentários, Bibi, faz isso, Bibi, faz aquilo, eu tô me sentindo, tô me sentindo amada. Cala a boca, Bibi, então vamos lá, o que que a gente vai fazer nesse episódio? A gente vai, nós iremos terminar a nossa plantaçãozinha, mas antes nós iremos fazer a coisa principal desse episódio, que é explorar aquela ilha, cara, eu não sei se eu vou espolhar aquela, espolhar, boa, Explorar aquela ilha, ou uma outra ilha, por quê? Porque aquela ilha, eu... eu acho que tem mob, eu acho, não me lembro muito bem, e eu não tô afim de morrer sozinha, né, então quero explorar aquela ilha ali com mais gente, né, ser um bagulho mais... Meu Deus, tem uma aranha aqui, morreu, não, não morreu, bom, deixa ela, vamos lá, deixa eu pegar uma picarreta, aqui, ó, deixa eu fazer, eita, por que que tá lagando? Não sei, gente do céu, não laga não, ali tem uma esponja, depois a gente tem que pegar aquela esponja ali, que ilhas que faltam? Olha, ali no fundo tem outra ilha, tem outra ilha ali, isso aí, gente, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar aquela ilha mesmo, tá bom? Eu vou explorar aquela ilha mesmo, porque eu quero fazer uma coisa emocionante nesse episódio, tá? Eu não quero só fazer um treco assim chato, tal, sabe? Então, vamos fazer o que? Vamos pegar bastante pedra, bastante pedra mesmo, eu tenho algumas coisas que eu preciso guardar lá embaixo, eu tenho um pouquinho de pedra, mas não vai dar pra chegar lá, com esse pouquinho não vai, então vamos vir mais pra cá, pegar... Opa, isso aqui não, isso aqui não, preda, boa, preda, e beleza. Agora, o que que a gente tem que fazer, né, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma ilha, uma ilha, boa, boa, uma ponte, né, uma ponte, meu Deus, nossa, gelei o tobo agora, véi, meu Deus, galera, juro, agora... Eu jurei que eu ia cair agora, jurei, meu Deus, começou até a dor no baço agora, malacraia, meu Deus, tá, então... Não, não cai, não cai, boa, vamos vir pra cá, então, e pra onde que a gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer retão aqui, tá? Fazer retão, então, ou a gente pega de lá? Ah, certo. Não sei. Ah, acho que eu vou pegar de lá, né, pegar e ir pra lá, é mais práticos, mais préticos, mais préticos. Galera, eu peço que vocês deixem nos comentários se vocês querem ou não que eu continue essa série, por quê? Porque teve uma galera, ninguém falou nos comentários assim, ah, Bibi, para com o World in a Diária, é uma série chata, ninguém falou isso, tá? Teve uma galera falou assim, ah, Bibi, a série que eu mais gosto do seu canal é o World in a Diária e Skywars. Skywars eu concordo porque tem um milhão de pessoas que gostam de Skywars e que deu pra perceber pelo feedback de vocês. Só que o World in a Diária, feedback não tá sendo aquela coisa da hora, sabe, da hora, assim, que você olha e fala assim, Meu Deus, que orgulho da minha série, velho, que orgulho da minha série. Entendeu? Não tá sendo isso. Então, tá tendo, tipo, beleza, tá tendo mil, às vezes tá tendo novecentos, só visualizações. Cara, quando eu vejo que o vídeo não tá com mais de mil visualizações, eu já percebo que não é aquela coisa que vocês curtiram, sabe? Então, e dá pra perceber isso, sabe, Bibi, quem você tá reclamando? Seu vídeo tem mil visualizações, o meu só tem dez, o meu só tem quinto, o meu tem cem, não sei o quê. Mas, galera, eu tenho que saber o que vocês gostam e o que eu não gosto. Eu não vou ficar postando coisas que vocês não gostam, tá ligado? Porque eu quero trazer o que vocês gostam, né? Quero trazer o que vocês gostam aqui, né? Mas, beleza, vamos lá. Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui. Eu tenho que, olha, tem aquela ilha ali também que eu tenho que explorar. No próximo episódio eu faço isso. Beleza. Aqui, belezura, belezinha. Aqui, beleza. Galera, isso daqui, por enquanto, a série tá meio assim, explorar ilha. Tá, tá meio explorar ilha e fazer mais terreno, essas coisas. Mas, daqui a alguns episódios vocês vão ver que a série vai tomar um outro rumo, tá? Não vai ser só explorar ilha, fazer essas coisinhas bonitas assim. Não vai ser só isso, tá? Então, vamos lá. Chegamos aqui na ilha, né? Já vamos subir aqui, ó. Beleza. Belezura. Belezão. Belezão. E fechou. Fechou. Agora, cara, deixa eu ver se não tá no passeio. É, tá no passeio. Então, é o seguinte. Agora... Meu Deus. Agora, xambô. Olha isso, minha gente. Olha isso, minha gente. Eu não tenho armadura, eu não tenho nada. Então, significa que eu vou ter que me equipar muito, tá? Eu vou ter que me equipar muito pra esse bagulho. Espera, deixa eu quebrar o spawn. Spawn. Eita, para de lagar, por favor, senão eu vou morrer. Ai, eu fui muito burra. Eu devia ter deixado assim pra não... Pra ter spawn, sei lá. Spawn alguma coisa desse mob. Deveia ter colocado tocha. É, nos outros eu vou colocar tocha, então. Deixa eu só... Caraca, mano. Que barulho infernal. Então, vamos mais pra cá. Vamos, então. Ai, que medo do caramba, velho. Ai, tô com uma dor nas costas. Eu fui ontem fazer o... O Corrida de Cavalo. Eu ferrei com minhas costas. Ai, tá doendo. Tá, então vamos lá. Vamos pegar aqui tochas, né? Tochas lindas. Ah, deixa eu colocar... Galera, eu quero uma pergunta. Quero uma perguntinha pra vocês. Quero uma perguntinha. Vocês preferem que eu use... Faithful na série World in a Jars? Nossa, só na série World in a Jars. Ou vocês querem que eu use a minha textura? Eu prefiro no World in a Jars a Faithful. Porque é muito mais bonito. É muito mais bonito. Né? Então, nossa, os baús são lindos, cara. Os baús são maravilhosos. A armadura eu acho muito fofinha a armadura, velho. Ah, eu tenho que pegar a armadura, né? Tenho que pegar a armadura. Deixa eu arrumar esse inventário, né? Porque tá aquela coisa feia. Tá aquela coisa horrível. Aqui, plantação. Então vamos deixar as coisas aqui. Comida, na verdade. Não é plantação, é comida. Aqui e aqui. Agora onde que eu deixo os baldes? Acho que eu deixo aqui, não sei. É aqui mesmo. Aqui é o lugar de coisas aleatórias. E aqui é o lugar de blocos aleatórios. Tipo isso daqui. Isso daqui é só arrependar e que vira... Vai pro baú de madeira. Olha só. Viu? Viu? Vocês viram? Agora deixa eu colocar esse ferro aqui. No baú de minério. E isso daqui eu vou levar. Eu preciso levar comida também. Deixa eu pegar a armadura aqui primeiro. Levar comida. Preciso levar comida porque senão não vai ser uma coisa muito legal, né? A gente vai meio que... Né? Não vai ser uma coisa muito legalzinha. Mas o que que eu vou levar? Vou levar... Depois eu preciso assar isso daqui. Eu levar a minha alceia porque eu sou uma pessoa saudável. Vai demorar um ano pra eu encher minha fome, mas... Bom. Bom, né? Caraca, eu já tô com nove de encantamento. Não tem uma ilha de encantamento aqui, não? Pra ser um bagulho mais zica da balada? Eu quero uma ilha de encantamento, cara. Uma ilha de encantamento seria uma coisa muito legal. Beleza. Cara, eu preciso trazer mais participantes pra encher esse bagulho louco aqui. A gente só tem duas casas por enquanto. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Que dia que... Bom, vamos. Cara, eu tô me empolgando muito nos episódios de Word on the Jardim. E eu tô deixando, tipo, passar 25, 30 minutos. Só que a minha linda câmera aqui para os 12 minutos me lembra que... Meu Deus. Meu Deus, travou. Meu Deus. Oh, oh, oh. Não explodiu. Meu Deus, tinha travado. Ai, eu não peguei tocha. Ai, Bibi, você é muito burra mesmo. Você é muito burra. Nossa, eu acho que eu usei todos os meus carvões pra fazer tocha. Eu botei tocha em tudo que é possível. Eu acho que eu usei todo o meu carvão. Deixa eu ver aqui embaixo. Eu, eu acho que eu usei todo o meu carvão. Deixa eu ver. Oh, a gente tem um pouquinho ainda de carvão. Um pouquinho ainda. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Deixa eu ver se tem stick. Eu lembro de ter botado stick aqui. Beleza. Agora vamos fazer tocha para caramba. Pronto. Agora vamos guardar aqui o nosso carvão que sobrou. E agora comer mais melancia. Beleza. Aqui. Eu preciso voltar com os meus vídeos com o Facecam, né, galera? Vocês... Eu amo, cara. Eu amo gravar com o Facecam. Só que eu tenho preguiça. Por quê? Porque a câmera, ela... A bateria dela acaba muito rápido. E aí... Por que que tá travando tanto essa bagaça? Deixa eu ver quanto que tá isso aqui. Nossa, tá no short. Pelo amor. Pelo amor, hein. Caraca. O que que deu no meu PC que tá travando tanto, gente? Meu Deus. Deixa eu pegar a tocha aqui. Beleza. Agora eu vou matar esse Creeper como ele nunca foi morto antes. Minha espada. Vou enfiar essa espada de madeira no meio de sua boca. Não, não, não. Nossa, tinha bugado. Eu jurei que eu ia ser morta pelo... Aqui. Ia ser morta pelo Creeper e ia cair ao mesmo tempo. Ia ser um... Até colindo, assim. Cara, se você explodir minha ilha... Hum... Você tá ferrado. Ai, meu Deus. Tem até Enderman nessa bagaça. Ai, meu Deus. Gente, é impossível. É só o primeiro andar. Aí, parou a Viscicão. Significa que... Significa que... Já demos 12 minutos de vídeo. Não explode, Creeper. Cara, se você explodir, velho. Eu vou ficar tão puta com você. Não tá assim, Enderman. Ah, não. Para de bugar. Ah... Aí, matei. Ah, podia ter dropado uma Perola. Uma Perola. Ai, meu Deus. Ah... Ah... Cara... Eu tomei um susto agora. Mas... Um sustinho. Deixa que eu fazia uma escadinha assim, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ave Maria, Jesus. Ave Maria, Jesus. Ave Maria, Jesus. Agora ferrou. Agora ferrou, 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 ferrou. Calma, calma, calma. Fecha. Ô, por que que eles tão abrindo? Quem mandou vocês abrirem? Oxe, tão abusado, hein? Tão abusado. Tão abusado pra caramba. Eu vou morrer. Eu não vou conseguir fazer isso aqui sozinha, velho. Calma, 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 calma. Tem Creeper, tem Creeper. Creeper, Creeper, Creeper. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora tá de boa. Agora tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Só que eles ficam nascendo, né? Enquanto eu não for lá e fechar o spawn, eles vão ficar nascendo lá. E ficam falando, ó, Bibi, sua trouxa. Ah, deixa eu achar o lugar que é o spawn. Mano, eu sou muito burra, né? Eu tenho que achar o lugar que é o spawn point, ó. Eu acho que é pra cá. É, aqui. Ah, tem que botar tocha, Bibi. Não pode fazer isso. Tem que botar tocha. Aí, aqui, vamos fechar. Aí, você não vai cair. Olha, me deu uma flecha aqui, esse esqueleto que é meu amigo. Ah, que bicharia é essa? Oh, jura que eu vou morrer. Oh, que sacanagem isso daqui, viu? Matei, seus trouxão. É, você acha que é o quê? Você acha que é o quê? Ah, conte mais sobre isso. Caraca, mano. Os caras tão achando que pode tacar ferro. Meu, olha isso. Olha isso, né? Né? Caraca, mano. Tá complicado aqui, cara. Tá complicado aqui, ó. Não tô conseguindo fazer as minhas coisas direito. Vamos. Vamos aqui, indo mais pra cima. Aqui é o spawn do quê? De esqueleto. Só que nasce mais mob aqui. Porque tá escuro essa bagaça. Pronto. Vamos agora achar o... Oh, Bibi, gosh. Oh, gosh. Pera aí. O spawn point dele também é aqui, né? Não é aqui. Ih, aqui é o aranha maldita lá que mata a gente com veneno. Ah, não, 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 não. Não precisa... Não, 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 não. Uh, 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 uh. Morri. Já morri, já era. Já era. Dá tchau pra mim. Nossa, eu não vou morrer. Pronto. Nossa senhora. Galera, vocês não têm noção, velho. Eu tenho medo desses mobs. Juro pra vocês que eu tenho medo de mob e do Minecraft. Imagina eu jogando Outlast. É sério, galera. Dá um arrepio assim, ó. Dá um arrepio quando eu começo a matar esses caras. Nossa senhora. Agora eu tenho que achar o spawn point deles. Aqui não é. É aqui. Não, não, não. Não. Como assim? Tinha 30 mil esqueletos ali? Ah, ah, ah. Fecha. Aqui. Ah, que boa, né? Aqui. Ah, oh, fuck. Oh, fuck. Você é pequenininha, você desceu, né, filha da mãe? Ah. Nossa. Gente, isso é muito complicado. Isso é muito complicado aqui, ó. Tá bom? Ó, tem até um arco aqui. Eu vou colocar um arco aqui, ó. Gente, o que que é isso? Gente do céu. Pera. Espere. Espere. Coloca a tocha. Boa. Sai, Creeper. Sai, Creeper. Sai, Creeper. Sai, Creeper. Não. Oh. Oh, bitch. Oh, bitch. Vai, mata todo mundo. Mata todo mundo. Sai, esqueleto. Sai, esqueleto. Sai, esqueleto. Sai, esqueleto. Agora coloca a tocha ali. Coloca a tocha em tudo aqui. Coloca em tudo aqui, tocha. Beleza. Não tem mais mob. Acabou tudo. Ai, tem mini zumbi. Tem mini zumbi. Ah. Tem Creeper. Tem Creeper. Não, sai, sai, sai. Não, 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 não. Lê, 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 lê. Oh, matei. Beleza. 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 Sai, saian. Sai, saian. Sai, saian. Sai, saian. Sai, an. Ai. Esses barulhos da perninha da aranha. Ah. É um treco nojento. Não. Oh, bitch. Oh, bitch. Oh, fuck. Oh. Oh. Oh, fuck. Oh. Oh. Terminou? Terminou? Não, 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 não. Terminou. Não, não, não. Terminou, não. Terminou, não. Ah, não, 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 não. Uh. 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 Consegui. Consegui. Sou campeão desse bagulho aqui, mano. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando o quê? Que eu sou ruim? Sou ruim, não. Ai, meu Deus. Oh, mas dá um... Dá um cagão. Dá aqui, assim. Mas de boa. Tamo conseguindo. Tamo conseguindo. Tem mais quantos andares aqui? Oh. Eu sou muito boa. É mini zombie? Mini zombie, eu acho. Nossa, se eu abrir isso daqui, velho. Oh, fuck. Oh, fuck. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Não pode caindo. Não pode caindo. Gente, eu tô tão... Não, não, não. Não vou morrer, não vou morrer. Não posso morrer, não posso morrer. Nossa, cara. Vocês duvidam quanto que eu vou terminar esse bagulho sem morrer? Vocês querem apostar quanto? Eu já vou morrer. Não tenho certeza, velho. Oh. Chegamos no final já, mano. Caraca. Chegamos no final já. Só falta esse daqui. Só falta esse daqui, eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Aqui. Aqui, pera. Vamos quebrar. Vamos quebrar, quebrar, quebrar. Aí, onde que é mesmo? Aqui, né? Oh, oh, rolling. Oh, rolling, shit. Oh, rolling. Eu não sei o que eu tô falando. Tô falando palavras aleatórias, tá? Não vem nos comentários. Ai, Vivi. Antes de você falar, saiba o que você tá falando. Oh, oh, oh. Não, eu não posso morrer, velho. Eu não posso morrer. Eu quero honrar a minha palavra. Não vou morrer. Não vou morrer. Esquece, aranha. Esquece. Ah, meu Deus do céu. Oh, oh. Beleza, calma, calma. Oh, tem spawn point até onde não deve, né? Pronto. Opa. Oh, oh. Pera, pera. Deixa comer, deixa comer, deixa comer. Caraca, mano. Deve ter um trilhão de carne de zumbi, assim. Flecha, osso. Deve ter um trilhão. Caraca, mano. Olha isso, velho. Aranha. As perninhas das aranhas, velho. Tem enderman. Tem enderman. Pera. Aqui tem mais algo. Não, não. Nossa, velho. Gelei agora. Gelei, 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 gelei. Não, Creeper. Não explode, animala. Pera. Agora terminou, eu acho. Oh. Não, não terminou. Pera. Pera, 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 pera. Aê. Aê. Agora é só pra ter certeza que não vai nascer nada, né? Só pra ter certeza. Vamos colocar um trilhão aqui. Um trilhão. E agora... Olha, tá com o Enderpeel. Não, não tá com o Enderpeel. Ele droppou o Enderpeel, bebê. É, menina viciada em Sky Wars é isso que dá. Pera, vamos agora quebrar o último piso. Eu acho que eu já cheguei no final. Tenho quase certeza. Oh. Oh. Não tem nada. Oh. Cookie. Jura que eu fiz isso tudo pra conseguir cookie. Cara. Morre. Tá. Uh. Eu falei que eu não ia cair quase que eu caí. Nossa, gelei agora. Caraca, mano. Oh. A chama esponja. A chama esponja dessa ilha. Boa. Acabamos. Conseguimos, galera. Não precisa de ajuda, não. Aqui é a Bibi, mano. Aqui é a Bibi. Então, galera. Eu ia terminar lá a plantação. Mas eu deixo pro próximo episódio. Porque esse episódio já tá um pouquinho logo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, o seu favorito. Se inscreva no canal, que é muito importante. Galera, deixa o like realmente. Por favor. Vocês esquecem sempre, cara. No vlog diário que eu pedi pra vocês deixarem um like. Já tá com quase mil likes. E os outros pegavam tipo 200 likes. Então, por favor, não esqueçam de deixar o like, beleza? Em nenhum vídeo, cara. Você entra no vídeo assim, ó. Like. Depois você assiste o vídeo. Tá? Então é isso. Um beijão pra vocês e... Valeu!